Uma blasfêmia, uma ignorância de tamanha grandeza que foi cometida por Silvio quando eu não estava aqui e pelo Ron que falou agora, lamentavelmente não queira comparar os homens de Deus, os pastores de Deus com quem pega o nome de Deus em vão, não queira comparar o nome de pastor Valdemir que trabalha para o povo com aqueles que, então a gente vai dizer assim, uma pequena minoria que usa de forma errônea, que vai ser julgada por Deus no momento certo, na hora certa, faz esse tipo de coisa, mas isso aí na verdade não são pastores, são ovelhas desgarradas então, não compare os nossos pastores, mas a gente não se analisar, porque existem pastores de bem e muitos pastores O vereador Paulão, eu não sinto o nome do vereador, pastor Valdemir não, eu falei que eu comentei o pastor Não, eu sinto, pronto Já bem claro aqui a minha fala Então, eu quero atestar e botar a mão no fogo, pois 90% dos meus pastores são homens de Deus, são homens corretos em Feira de Santana, na Bahia do Brasil, claro, em toda classe tem que ter alguma coisa, né, a ovelha desgarrada mas 90% dos meus pastores são servos de Deus, que vivem para Deus e pregam a palavra de Deus e aí Obrigado.